No qual dos dois eu ganho mais? Vem cá que a Tati explica! Muitas pessoas estão me perguntando Tati, no qual dos dois eventos você ganha mais? Qual dos dois eventos é mais vantajoso pra você? Eu vou fazer uma comparação entre esses dois eventos e vocês vão saber no qual evento eu ganhei mais. Esse evento aqui é o evento antigo e nesse evento o Koi pagava por horas de visualização. Quanto mais pessoas assistiam a sua live e mais dinheiro você ganhava? Você tinha que fazer 10 dias efetivos 40 horas de transmissão ao vivo e no mínimo 400 horas de audiência pra poder começar a receber. O Koi tinha uma tabelinha que se você batesse a metinha de visualização você recebia sem precisar concorrer com os outros streamers. Qualquer um que batesse as metas da tabela recebia. Começava em 10 dólares e acabava em 1.000 dólares. O Koi durante a segunda quinzena de setembro ele não tirou o evento do ar deixou o evento para possíveis consultas. Então nós tivemos as nossas horas de visualização contabilizadas. E aqui nesse evento eu consegui quase 19 mil horas que são equivalentes a 550 dólares. Já o evento de cima é o novo evento de recompensa para os melhores streamers é o novo formato. E nesse evento o Koi está pagando por popularidade. Então quanto mais popular for a sua live mais dinheiro você vai ganhar. As regras foram aliviadas então ele ficou mais concorrido. Nesse evento novo a gente só precisa fazer 10 dias efetivos de live para entrar. Porém ele trata-se de uma competição interna entre os streamers porque só os mil streamers mais populares é que vão receber a recompensa. E o Koi considera para a popularidade quatro fatores importantes. A quantidade de pessoas que visualiza a sua live a quantidade de pessoas que permanece assistindo a tua live a quantidade de dias efetivos que você faz live e a quantidade de horas que você faz na sua transmissão ao vivo. No evento novo eu fiquei no top 7. Eu fiquei aqui no top 7 com 27 mil pontos e pouquinho de popularidade. E de acordo com a tabela de pagamento do Koi do novo evento eu recebi 360 dólares. Então eis a pergunta que todo mundo me faz no qual dos dois eventos você ganha mais? Você ganhou mais? Então no evento antigo eu ganharia 550 dólares e no evento novo eu ganhei 360. E para você como que foi a mudança desse evento? Deixa nos comentários. E aí